De raza a peito na rada Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Oh, roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto Por que não gostas de mim? Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito Pentei, pentei, amor é seu jeito Colher rosa branca, punha rosa o peito Colher rosa branca, punha rosa o peito Colher rosa branca, punha rosa o peito